E aí, quanto tempo? Quanto tempo. Eu poderia compartilhar uma palavra com vocês? Com vontade, mano. Vocês sabiam que Cristo nos libertou verdadeiramente para que de fato fossemos livres? Batam essa parada aí, mano. Quero ser de best também, ó. Quero também. Mestre Jesus. Segura sempre na palavra dele, pode crer. Luta com ele, não importa o que aconteça, só ele enche de amor e paz, só ele se satisfaz. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Nossa liberdade nós não só pulamos e dançamos ao Senhor, mas também jogamos gols. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som da liberdade do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. E aí Tchau, tchau. Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Vai, 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 vai Eu pulo e danço, danço Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar Vai Até o mundo me escutar Até o mundo me escutar